Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Que tristeza, Brasil! O que será que temos que fazer para tudo isso terminar? Confirmado que um homem de bom coração foi mais um a perder a vida por causa da Covid-19. Após passar vários dias internado no Hospital Santa Helena, em Brasília, lutando contra a infecção do coronavírus, o bom homem acabou não resistindo e vem a falecer aos 60 anos de idade. Trata-se de Gilberto Dias Avilar. Ele ficou bem conhecido por ser um dos donos da famosa marca de vinho Del Maipo. A marca de vinho de Gilberto também tinha afiliados nos Estados Unidos. Ele deixa a esposa e um filho. Nossos pêsames a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz. Gilberto Avilar